O Centro Social e Paracuial de São Jorge de Arroios vai gerir dois espaços contígnos de apoio aos sem-abrigo no Largo de Santa Bárbara, cedidos pela Autarquia. O Núcleo de Apoio Local é um espaço a partilhar por utentes e colaboradores institucionais, no qual as equipas de distribuição alimentar vão facultar as refeições, respeitando a dignidade dos utentes sem-abrigo. Correspondendo à concretização de um sonho de longa data. Helena Roseta congratulou-se por neste momento a estratégia da cidade para a população sem-abrigo começar a ter condições para avançar. E de facto na área social, o projeto estruturante que vamos apresentar é o projeto para a pessoa sem-abrigo. E portanto temos condições, eu digo muitas vezes, durante décadas sou arquiteta e ouvi dizer que não havia solução para as barracas. Era mentira, havia. E portanto também não me digam que não há solução para a pessoa sem-abrigo. Há, há, desde que a gente mobilize os nossos esforços e desde que a gente ponha a pessoa, como o Sr. Paulo disse, a pessoa e a sua dignidade no centro de qualquer estratégia. António Costa referiu que a situação dos sem-abrigo foi o projeto estratégico eleito na área social para a candidatura aos fundos comunitários dos próximos sete anos. Hoje, felizmente, a força e a energia do conjunto das associações já assegura alimentação a muitos das pessoas sem-abrigo. Temos que dar um passo em frente, que damos aqui a dar, que é que essa alimentação seja consumida com dignidade e em condições. E que, portanto, para além da alimentação, haja um refeitório onde se possa fazer a refeição. E não é difícil, tendo em conta os núcleos de concentração que existem de população sem-abrigo na cidade de Lisboa, procurarmos e encontrarmos, em cada uma dessas zonas, uma resposta que dignifique a alimentação. E esse é certamente o primeiro passo, ou um novo passo, importante, para podermos estabelecer uma nova relação com esta população e ir dignificando a sua situação. Acho que o que conseguimos aqui hoje é algo que podemos conseguir em outras zonas da cidade e devemos empenhar-nos disso como uma prioridade. Aplausos